Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Bruna Ferreira, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui da Semana da Páscoa e gente, se essa é a primeira vez que você vai vender ovos de Páscoa, esse vídeo é especialmente pra você se essa é a sua primeira Páscoa, provavelmente, né, se é a primeira vez que você tá trabalhando com confeitaria, com doces e tudo mais provavelmente você não deve ter tantos clientes assim como você gostaria, não é mesmo? E eu sei, gente, muito bem qual é a sensação que você tá sentindo agora você tá empolgado, você tá animado pra poder produzir seus ovos de Páscoa e vender bastante porém você ainda não sabe muito bem como começar saiba que todo mundo que já vende ovos de Páscoa já esteve na mesma situação que você é extremamente normal, gente e olha, eu posso te falar uma coisa? com um bom planejamento e seguindo as dicas que eu vou passar pra você aqui nesse vídeo é certeza que você vai ter muito sucesso nessa Páscoa a Páscoa vai ser agora no dia 4 de abril, se eu não me engano então as vendas, gente, já tá todo o vapor então você precisa correr atrás, principalmente se essa é a sua primeira Páscoa pra poder conseguir aí ter bons resultados e olha, eu posso te falar? não é tarde, viu? e outra coisa, antes tarde do que nunca, minha filha se essa é a primeira Páscoa que você vai trabalhar ainda dá tempo de você correr atrás e colocar em prática algumas técnicas e estratégias pra você conseguir conquistar ainda mais clientes e eu vou falar pra vocês que não tem segredo nenhum, tá? então se inscreva no canal, já curta e já comente aqui embaixo se essa é a sua primeira Páscoa quais são os seus maiores desafios se eu quero conhecer você melhor e se essa é a primeira vez que você vai vender ovos de Páscoa uma dica que eu dou pra você é faça teste dos seus ovos de Páscoa antes de você começar a comercializar, tá? hoje, eu tô gravando esse vídeo hoje, é dia 8 de março dia internacional das mulheres e... você ainda tem mais ou menos do que? umas duas a três semanas até chegar dia 4 de abril então você ainda tem mais ou menos um mês, né? eu quero saber, você já produziu? você já testou os seus ovos de Páscoa? porque senão, gente, você precisa fazer os testes dos seus ovos não precisa fazer o cardápio completo, lógico mas tenta escolher ali uns dois ou três ovos de Páscoa pra você produzir e você provar o seu próprio produto, entendeu? porque antes do cliente aprovar o seu ovo de Páscoa ele tem que passar por sua aprovação um ou dois sabores, três, no máximo até cinco não precisa passar de cinco também não dos sabores que você escolheu pra compor o seu cardápio e tenta fazer os testes, gente, tá? tenta fazer os testes porque antes dos seus clientes provar e aprovar, você precisa aprovar primeiro outra dica bem legal que eu dou pra você, gente, é o seguinte você fez os seus ovos de Páscoa testes o que você vai fazer? chama um, dois ou três amigos aí que você, um vizinho, um primo, uma mãe, um pai, irmão, marido divide esse ovo de Páscoa, gente e dá alguns pedacinhos, sabe? tenta fazer um teste aí de sabores com o pessoal que você conhece pra que eles também passem o feedback pra ver se tá gostoso se precisa alterar alguma coisa é muito bem a gente ouvir a opinião de terceiras pessoas, tá? e se você tá começando agora a vender os seus ovos de Páscoa, gente isso daí é uma dica muito importante muito interessante esses, no caso, serão seus primeiros clientes, né? olha só que legal então se você deu um pedacinho de ovo de Páscoa pra sua vizinha pro seu primo pra um amigo seu você pode pedir que eles vão até as redes sociais e já passem o feedback recomendando os seus ovos de Páscoa entendeu? isso daí é uma forma de você atrair mais clientes pra vocês o famoso marketing boca a boca divulgação boca a boca a gente não tem divulgação mais poderosa do que a indicação de um amigo você até pode ver um produto na internet e gostar e ficar, tipo assim, com aquela pulguinha atrás da orelha pra poder comprar aquele produto, né? mas se um amigo chega em você e fala Bruna, eu comi um ovo de Páscoa da fulana de tal e meu é muito gostoso aí com certeza é óbvio que você vai querer comprar então use essa técnica tem essa dica que eu dou pra vocês faça uns ovos de Páscoa de teste pra você provar e tenta dividir esses pedacinhos de ovos de Páscoa pras pessoas que vocês conhecem que daí essas pessoas já podem ajudar você a divulgar o seu trabalho outra dica, gente, que eu dou pra vocês que é bem legal e que eu sei que é uma coisa que tem muitas pessoas pessoas que tem medo aí, né? que é referente a vender os seus ovos de Páscoa de teste pessoas que mal começaram a né? a engrenar aí na situação e já começam a falar que não sabe vender que não gosta de vender que nunca vendeu na vida gente, você se vende a todo tempo por incrível que pareça já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso a gente se vende a todo tempo então você sabe sim vender se você conseguiu um trabalho se você conseguiu um emprego você teve que vender a sua história o seu serviço a sua mão de obra então você sabe vender sim tu para de graça, hein? então assim, gente se você ainda não sabe como você vai fazer pra chegar até o seu cliente rede social use as redes sociais a seu favor, tá bom? faça os seus ovos testes tire boas fotos dos seus produtos, tá bom? em um local iluminado tenta colocar o seu ovo de Páscoa em cima da mesa se a mesa foi embaixo da janela melhor ainda que daí já entra uma luz ou então coloca um sei lá uma mesinha no seu quintal ai, eu não tenho quintal moro em apartamento que nem eu tenta ficar assim próximo da janela, sabe? tira foto dos seus ovos de Páscoa e meu essa vai ser a sua primeira arma pra atrair os seus clientes, tá bom? boas fotos dos seus produtos, tá? e aí você vai começar a divulgar na internet mas aí você não vai ficar tipo assim fazer um textão enorme coisas, sabe? cansativas porque, gente hoje em dia todo mundo não tem paz ninguém tem paciência de ficar lendo textão na internet então o que você precisa fazer também é um cardápio eficiente para os seus clientes chegarem até você né? então assim tira boas fotos faça um cardápio utilizando essas fotos coloque todas as informações não vem com essa de precinho inbox que esses precinhos inbox acaba espantando os seus clientes me espanta eu mesmo, gente quantas e quantas vezes eu já me quis comprar alguma coisa na internet aí tava lá precinho inbox preço inbox preço a combinar chamar inbox inbox eu não chamo eu não chamo mesmo sou bem sincera então assim já tente colocar essas informações no cardápio tá? sua marca os tipos de chocolate que você trabalha o peso os sabores as fotos que tem muitas pessoas que pedem fotos tem foto para mostrar já coloca também entendeu? tem que ser um cardápio que não gere dúvidas nos seus clientes tá? no qual ele vai olhar e já vai falar opa Bruna eu quero ovo ferreiro rochê de 350 gramas entendeu? agora se ele olhar lá e falar assim Bruna mas vem cá o que que é esse ovo ferreiro rochê? quanto que ele pesa? entendeu? aí já começa a gerar dúvidas nos clientes e muitos dos clientes que acabam ficando com dúvidas acabam desistindo da compra então por favor não é isso que a gente quer né? fazendo isso gente eu tenho certeza que você vai atrair muito os seus clientes tá? eu sei que a gente já tá em março tem pessoas que já tá começando a vender ovo de páscoa desde fevereiro entendeu? por incrível que pareça a gente é páscoa é que nem carnaval acaba uma começa a outra entendeu? então assim a indústria tá aí o mercado tá aí tem muitas opções opções maravilhosas tem profissionais topíssimos aí vendendo na páscoa e pra você que tá iniciando agora é normal você se sentir assustado entendeu? eu sei que é normal eu senti isso lá no meu comecinho também mas a gente não pode travar a gente tem que seguir em frente meu e botar a cara no mundo o mundo tá aí pra isso entendeu? pra nos desafiar então basta você correr atrás pra poder conseguir conquistar aí as suas metas coloque em prática um pouco das dicas que eu passei aqui pra vocês tá? que não são coisas mirabolantes aqui no canal tem uma playlist do guia do confeiteiro iniciante no qual eu falo sobre várias coisas legais interessantes pra você que tá iniciando agora tá bom? e também tem o meu curso de páscoa gente no qual eu falo do passo a passo desde o início pra quem tá começando a querer pensar em vender ovo de páscoa até na parte da fidelização dos seus clientes porque não basta você vender e depois deixar seu cliente de mãos atadas o foco é você vender conquistar e fidelizar os clientes pra você vender aí durante o ano todo o link do curso já tá aqui na descrição do vídeo já corre já garanta sua vaga gente porque ainda dá tempo de você bombar nessa páscoa tá bom? te encontro na aula hein? e é isso meus amores eu vou ficando por aqui a semana da páscoa ainda continua eu vou trazer vários conteúdos legais aqui pra vocês tá bom? e lá no meu instagram também meu perfil é arroba brunaferreira confeitaria e a clarinha acordou e é isso gente um grande beijo e até a próxima aqui é vida de mãe real haha haha e aí